Essa história se inicia no começo de 2019, eu sempre gostei de curtir os rolês com os meus passas, resenha, essas coisas assim. E aí um amigo tinha me chamado pra ir numa festinha e eu fechei de ir com ele. Lá nessa festinha a gente pegou uma bebida e passou uma garota, que ela não era linda, ela era maravilhosa. Ela tipo me deu uma olhada assim de canto de olho, sabe, mas bem sutil. E depois ela passou, enfim, a gente não se falou, ficou de boa, não rolei. Só que eu fiquei com ela assim na minha cabeça, sabe, nada demais, mas eu fiquei com ela na minha cabeça. E às vezes eu pensava nela do nada, mas assim, era uma coisa que não me incomodava, nem nada, só me vinha aquele olhar dela, sabe, de vez em quando. Aí passou mais ou menos uns seis meses dessa festa e apareceu essa garota na sugestão de amigos do Instagram pra seguir. E na mesma hora eu segui ela e a gente começou a conversar. E ali criou uma amizade muito legal e muito rápida, sabe, e a gente foi virando amigos e essa amizade ela durou uns oito meses até que eu convidei ela e as amigas dela pra jogar truco na casa de um brother meu. E aí nós fomos. E o que eu não esperava é que esse dia a gente ia do lado de amigos para um romance, né, de amizade pra romance. Eu lembro que no final ela sentou no meu colo e ela me deu um beijo e eu gostei bastante disso. E dali a gente começou a ficar. E a gente começou a ficar e ficar. E isso era agosto de 2020. Então em janeiro de 2021 a gente acabou tendo uma briga muito feia. E aí eu segui minha vida, ela seguiu a vida dela. Até que no meio do ano, assim, mais ou menos em maio, ela aparece onde eu trabalhava. E quando eu vi, assim, voltou tudo aquele sentimento, tudo que eu sentia por ela, eu fiquei com muita saudade. E acabei mandando uma mensagem no Instagram, a gente voltou a conversar e enfim, voltamos o nosso romance. E a gente ficou junto, de boa, tal. E era mais ou menos setembro, a gente estava numa festa. E aí a gente percebeu que ser só amigos não estava mais cabendo, sabe? Tipo, a gente estava vivendo como se fosse num relacionamento. Então a gente decidiu entrar. Só que foi tudo muito singelo. Porque nem ela falou, impôs que queria namorar, nem eu. Foi, assim, o automático. E a gente estava muito feliz. Porque eu nunca tinha amado alguém como eu amava. Nunca tinha sentido aquilo por alguém. Estava com os meus 19 anos de idade. Então eu estava muito feliz por essa situação. E a gente ficou nessa até fevereiro de 2022. Que foi quando a gente conversou. E detalhe, tudo isso era escondido. A gente tinha um relacionamento escondido. Então eu fui lá pra conversar com a mãe dela. E foi muito legal. Porque eles aceitaram numa boa. E aí a gente evoluiu de uma forma inexplicável. Porque agora a gente podia estar em todos os lugares juntos, sabe? E claro que eu conhecendo a família dela, ela também quis vir conhecer a minha família, né? Então, de pouquinho a pouquinho a gente foi se ajeitando. Só que a minha casa sempre foi muito simples, né? Meus pais nunca tiveram uma condição muito boa. Então eu me endividei pedindo 10 mil reais emprestado pro meu ex-chefe. Pra poder dar uma reformada na minha casa. Ficar mais aconchegante pra trazer ela pra minha casa, né? E assim eu fiz. Foi dito e feito, sabe? E ela veio no domingo agora, no domingo passado. E quando foi anteontem, ela simplesmente... Numa tentativa de diálogo entre eu e ela, a gente acabou discutindo. E a briga evoluiu pra um término. E dessa vez parece que o término, sabe? É verdadeiro. O término é de vez. E eu não sei o que falar. Porque eu amo muito ela. Tenho dependência emocional por ela. Eu sinto muita falta dela. E mesmo eu fazendo coisas do tipo viajando, jogando videogame. Pra ocupar minha cabeça. Sempre tá ela aqui. E bom, no outro dia depois que nós terminamos. Eu ainda mandei uma mensagem pra ela. Perguntando se ela tinha certeza da decisão. E ela me falou muitas coisas que me magoou. Pra eu seguir minha vida. Que não queria mais nada. Sabe? Que tipo, era pra gente ser feliz com outras pessoas. E óbvio que isso magoa muito. Então, ela tá seguindo a vida dela. Eu tô seguindo a minha. Mas tá muito difícil. Por mais que eu tente ocupar minha cabeça fazendo coisas que eu gosto. Tipo, jogando videogame. Ou vendo filmes. Eu sempre tô com a cabeça nela. E tô buscando ajuda, sabe? De psicólogos. Ou ajuda na internet. De profissionais. Se vocês tiverem alguma coisa que pode me falar. Que pode me ajudar. Pra eu tentar tirar essa dependência emocional que eu tô por ela. Vai ser uma ajuda muito bem-vinda. E hoje eu tô aqui. Desempregado. Endividado. E sem ela. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? É, rapaz. Infelizmente é uma relação conturbada. Cheia de idas e vindas, né? Mas a gente não pode ser a incerteza de ninguém. Isso aí é claro. A gente tem que ser a certeza, né? E se ela quer, vai acontecer. E se for pra ser sua. Se for pra ser seu. Vocês vão dar certo. Ainda o universo vai conspirar a favor. Então, eu acho que a melhor forma de superar é entendendo isso. É que a gente não deve ser a incerteza de ninguém. Que a gente ama, a gente tá aqui, a gente quer. Mas a pessoa não quer, a pessoa não tem certeza. Então, acaba que isso adoece. Então, só tomar consciência e continuar nesse foco de ocupar a cabeça com outras coisas. E acreditar que uma hora você vai sair dessa. E que pessoas melhores vão chegar pra te ajudar também. Se você já passou por isso, me manda sua história. Se você puder deixar uma mensagem pra esse garoto, deixe nos comentários. Me manda sua história pelo link que tá na minha bio do Instagram. Ou pelo direct, pelo Messenger do Facebook. Um beijo. E até o próximo vídeo.